Fala aí queridos, é solo e é ranked jovem, sim, nossa primeira ranked na conta, né, do nível 20, aí acabei de pegar nível 20 Vambora, estamos aí, é o seguinte, tem uma parada especial, eu e o Driss estamos fazendo um desafio de MD-10, certo? Então eu vou deixar, eu não sei se o Driss já vai ter feito a playlist dele, talvez eu não tenha feito a minha ainda, então enfim Mas eu tenho uma playlist especial pra esse desafio, pra ver quem dos dois ranqueia melhor Ah, eu quase se dei um bocão, rapaz! Beleza, beleza, já abriu Então eu e o Driss vamos fazer um desafio pra ver quem se dá melhor na MD-10 Rainbow Six, pois é, esse é o job, queridos, acreditem Vocês vão brigar comigo se eu falar quando eu tô com uma... Beleza, beleza, beleza Beleza Uh, já abrimos aqui bem, abrimos bem, abrimos bem, vambora Resumidamente é isso, mano, MD-10, ranked, conta nova, vamos ver o que acontece Eu e Driss Beleza, beleza, foi, 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 foi Já era, cuzão, triple kill, triple kill logo no primeiro round da MD-10 Vamos que vamos, isso é sinal de que vamos ter uma MD-10 aí, bolada Valeu Opa, quase, botou errado Valeu pela call aí, querido, top Então, vambora Ah, vamos de... Ah, mira Bar e lounge Tá, da lareira e... Hum, essa aqui é a melhor, né, não Essa aqui eu acho que é a melhor Deixa eu confirmar Ah, já foi, já Eu ia falar pros caras, mas tudo bem, já foi outro Então, vambora E é o seguinte Então vai ter uma playlist aí na descrição com a MD-10 do Drizzy, tá A meta é postar aí um vídeo por dia, ou um vídeo a cada dois dias desse desafio Vamos ver quem ranqueia melhor A gente podia jogar junto, né Uma das opções que a gente tinha era fazer MD-10 junto Mas a gente pensou, mano, vamos tentar deixar diferente, né Uma parada diferente Então, o desafio tá feito É... Tá valendo tudo, só não vale pegar pro player pra carregar, né E... Enfim, melhor, né, evitar esse trampo Agora isso vale tudo Vale também, foda-se Vale tudo nessa porra, vambora Vamos ranquear maneiro É entretenimento, cara Diversão, alegria Hum, eu fiquei num spot Bem do merda, hein Tá, então Hum, eu queria ter uma visão melhor Daqui, então foi o seguinte Beleza, é recano Alguém tem reforço aí pra colocar aqui? É, o Alan? Tenho não, Alan Alan? 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 Por que é Alan? Quem é Alan, gente? O que será é essa? Esse era meu medo Pera aí, vamos ter que fazer isso aqui mesmo Deu ter que colocar de um lado Caramba, não tô me enxergando E bala agora Por muito pouco, viu, mano Puta, pior que eu tô com zero visão Fodeu, mano Caralho, maluco Me abriu inteiro aqui Caiu aqui Caiu aqui, hein Caiu aqui Eles acharam uma bomba Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Malandro? Malandro A gente tá muito cercado, velho Todos caíram lá do outro lado Ah, olha isso Caiu aqui, caiu aqui, meu Socorro Socorro Socorro, tá aqui Tô vindo Tá aqui ainda Tá aqui ainda Caralho, não Matou na faca Que ele tava aí Eu tô fazendo um cavalo de esquilo Porque eu tô com um personagem de esquilo bolado Não baixa essa mira, campeão Puta Caraca, moleque Que que foi essa baixada de mira aí, mano Ó, querido Esse spot é muito ruim Na próxima vamos colocar trem ali, por favor Pô, não gosto, mano Esse cara cerca a nós Tá, vambora Eu não consigo Eu não vou conseguir segurar até o final Parar de falar assim, mano Vou atrapalhar o time Beleza, dois roundzinhos Perder se ganhar A partida será apostada, né Obviamente Até é bom pra gente ter uma medida aí Quantas vitórias leva pra que rank e tal, né Teve o reset da season esses dias Então Tá suave aí pra Pra gente calcular rank e tal Não vai ser a maneira Ó, os caras vão colocar trem, ó Este é o melhor spot, amigão Eu marquei aquela porra, não marquei não? Tá, beleza Já entendemos aqui Só foi uma bomba marcada, né Eu olhei pra bomba Rainbow Six Puta que pariu, mano Faltam 10 segundos 5 segundos para inserção Vambora com atenção O decativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Susto, velho Boa, garoto Boa, garoto São boas, velho Caralho O maluco chegou chegando ali pela janela A bomba foi localizada Prossegui com desativação Deitei aqui, deitei aqui, deitei aqui Tá vindo pulso em cima de mim Cuidado, cuidado Na escada Pulso vem vindo na escada Pulso na escada, pulso na escada O desativador não está mais sob sua guarda Deitou mais um Ai, C4, C4 Caralho Caralho, pulso Deitou 3 Que filha da puta Cagado Ai, que ódio Puta, mano Ainda bem que a gente está jogando Ah, mano Que azar, velho Aquele cara, né Ai, ai Meu Deus Meu Deus Não Deu a cara recarregando Linda a bala Ah, não pode ser, velho Boa, time Ai, meu Deus Ah, querido Desculpa aí Eu estou rouco Eu emocionei aqui Até deu um soco no ar Boa, mano Alan O que você chama de Alan? Acertei, hein Sem nem saber, Rosa, hein Mas quem? Por que vocês me chamaram de Alan? Quem é Alan? É o streamer lá Que faz essa vozinha de Alan O Alan Zoca? É O Alan Zoca faz essa voz? Faz Pô, sabia não, né Não faz Ele tem a sua voz de Alan mesmo Oh, mancada aí Alan, mal vozeirão Alan, tem mal vozeirão Aliás, Alan é um dos melhores streamers hoje em dia Aliás, hoje o Alan me fez chorar de dar risada Eu até que eu reconheci Aí sim, cuzão Agora me carrega Não basta me reconhecer Tem que me carregar Hoje o Alan postou um highlight Aliás, o Alan tava jogando com os meninos, né O Westin postou o highlight Ele cola com o... Ele cola com o... Eu acho que é o Alan que tava no highlight Era assim, porque eu lembro da risada Ele cola com o Jeep atrás de um maluco O carro do Alan Zoca saiu voando Não, foi do Felton Sei lá, mano Eu caio games da risada, velho Experição muito boa Mas os caras falam que é meio inscrito Mas não sabem nem o meme dos super esquilos, né, mano É foda Eu gosto desse negócio aqui Aqui eu tenho uma visão maneira de tudo Beleza Depois ficaram ali Eu vou bater mais um Fortify aqui Olha, esse spot é bom para caralho Agora se a gente não ganhar Beleza Scroll do mouse Vamos sem espaço O que vai acontecer é que o Fuse vai tentar vir de cima e jogar bomba, né Ah Ok Tem... Acho que é Glazer aqui na frente da janela, hein Glazer, capitão Isso aí Smocou Tirar a cara Tirar a cara que ele smocou Hum, quase, brother Foi linda Ó, em cima Que bonita É o link Na porta Ah, não deu Caralho, que raiva, velho Ah, na portinha Eu devia ter ido de costas, né, mano Vacilei Eu quero estourar exatamente em cima de mim, velho Ah, olha da onde, velho Puta Caralho, maluco ali Pegou The Famous Pixel Aí, aí Será que vai? Tem dois em cima Os três estão na... Recarrega isso aí, meu filho Ah, não viu aquela marcação? Será, velho Eu acredito Eu acredito Vai, Batman Valeu, mano Ah, é Todo mundo ganhando Pô, vacilão aí Meu modo... Meu modo Super Esquilos Estava bem melhor Você para de tremer e me carrega Filha da puta É porque eu sou bonito pra caralho, né, brother Ah Ok Então, vambora Dois a dois Partidão Pra começar essa MD-10 aí Daquele jeito que você gosta Uma partida boa, né, querido Ah, é por ti tão boa Tá frio em São Paulo hoje Eu não sei quanto Mas tá frio, velho Ih, brother Deu uma esquentada aqui, leque Tô com calor até no brioco Bom, vambora É esse mapa aqui Dá pra colocar a cozinha, bomba Não dá não Cozinha e frio Pô, nego Controla muito o recoil da arma, velho Tira dano Mas eu só tiro na cabeça Eita Pô, é Mas eu vou te falar De geral eu me critico por causa do silenciador Os caras me criticam por causa da minha mirografia e tal Mas eu jogo bem com o Bunk Não dá pra dizer que não, porra Olha a jogadinha que eu fiz aí no primeiro round lá Aí, porra Tá Não vai ser easy aqui O que eu vou tentar fazer dessa vez É ir pra andar de cima lá Porque eu já fiz duas entradas iguais Os caras não marotam, né Isso é uma coisa legal Eu vou subir aqui, ó Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Eu vi o cara lá, velho Mas eu não, eu tava com a 12 Tem um cara na sala aqui embaixo de mim Aí em cima do objetivo Não, não Não vai, eu abro Não, tá, não bem É, tá na escada Basta, por favor Do lado da porta Do lado da porta Joga a granada Joga a granada Na porta C4 Pode jogar assim Não, ele roubou Pode jogar a granada Na porta Aí, velho Pega tudo Você tá de flash Olha, ele tá deitado Atrás do bancada No natal Tô Vindo Não, não passa Ah Você vai Me, tá na dita Vou descer, hein Me pegou de baixo Puta, mosquei, velho Mira tá no cantinho Lá da sala de baixo Pusta Puta, vacilei, mano Vacilei pra caralho, velho Ai, meu Deus Tava mira e puxa no objetivo, hein Doc, tá Doc dentro Na direita aí Puta, pera que eu tinha visto aquele cara Cuidado só que tem uma janela aberta na sua direita Cuidado, mano Na sua direita tem uma janela aberta Aí, aí Hum, câmera te viu Valeu Não, pera que eu tô perdendo esse round não, velho Fiz cargadinha Só trabalhar, né Na América a gente vai ter que ganhar defendendo Ai, ai E aí Bom, os caras querem assistir barra Eu vou deixar, né, velho Honestamente Aí, estou preocupado com a primeira partida da nossa MD10 Cai com um time bacana O que tá fudendo é esse Esse cara aqui, ó Esse cara A hora que ele me tomba Eu não ganho uma trocação com ele, né Ai, vamos ver o que rola agora Cortificar essa parede Só porque eles podem vir por aqui, hein Tô seguindo Já sei como eu posso sentir o saco dessa arrombada, hein, velho Eu quero ouvir o rapel do meu lado aqui Se eu ouvir o rapel, saio correndo, pulo Tem que pegar isso por baixo Já vai Boa Boa, garoto Ó, vai tá subindo aí Na Nunca lembro nada Fui ver com a laranda Batei a mini movimento pra não, né Tá na porta aí, pode ir Colocou o claimer Claimer na janela que eu tô Ah, que cagado, velho Puta que pariu Puta, que cagado Mas deu pre-fire, velho Olha que arrombado, mano Ah, ele viu meu braço É sério? Ah Puta, velho Puta, velho Que raiva, mano Ô, gostei desse pote da câmera Daquele maluco ali Ah, não levou Rastreando inimigos A maneira de se ponta aí do pulso, né O pulso acaba sendo uma peça fundamental Em defender esse lugar aí Puta, velho Eu não creio, mano Caralho, velho Eu tava com a cabeça pulada Errado Ai, como eu sou idiota, velho Nossa Nossa, velho Deu, deu Deu um ragezinho Deu um ragezinho, mano Ai, 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 ai Cira a cara, cira a cara Cira a cara Caralho, velho Cada aí Parar de fazer você aqui com o energético Ai, mano Pô, um partido equilibrado Um partido nice Eu tomei no cu, né Nossa Ah, entrou aí, velho Entrou por baixo aí também Pela morte Não pode perder, velho Ai, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar Viu, viu, boa 3,4 Não, ele travou Twitch lá em cima do prédio Na clara boia Tem em cima Puta Puta, sir J-Rox Puta, que pariu Começamos bem Começamos bem Não sem MD10 Perdendo Eu joguei mal Joguei mal Para caralho Mas tamo aí Entra lá no canal do Drizzy Lá e vê a playlist dele Vamos que vamos É nóis Um beijo E tchau